Eu frequento uma igreja em células. O nosso líder recentemente pregou sobre ser transparente. Entre aspas. Isso é confessar nossos pecados ou tentações para o nosso discipulador. Ser transparente é... Deixa ele conhecer tuas pregas. Isso, deixa ele ver lá dentro. É, as pregas, é só isso. Porque no conceito de transparência é outro. É dizer, por exemplo, não quero que você conheça as minhas pregas. Isso é ser transparente. É transparente. Você tem que dizer, não, desculpa, pastor, eu não tenho. Eu confesso os meus pecados ao Senhor Jesus. Não carrego angústias e... Se for para adotar um confessionário, eu vou para o da igreja católica, porque pelo menos tem privacidade. Ou então diga a ele, ou então eu vou para o papo de graça, porque é anônimo. É. E ninguém fica depois dizendo, olha as pregas dele. Ah, é a mesma história, cara. É poder. Quanto mais vulnerável você fica, quanto mais domínio sobre as suas pregas eles têm, mais pregado você está, né, rapaz? Depois prega no povo. Prega no povo. Prega as pregas do outro povo. E você fica sequestrado. É. Informação é poder. E não é um pessoal sincero, porque quem é sincero não pede isso de ninguém. Nem demanda e nem obriga. Um lugar de Deus não tem essa obrigação. Onde é que você viu Jesus dizendo, olha, daqui para frente, todos os dias, fulano confessa para Beltrano e Beltrano para fulano. João vai se confessar com Pedro. E Pedro vai se confessar com Tiago, que se confessará com Tadeu. O último de todos que ouvirá todas as confissões é o líder da célula, chamado Judas Iscariotes. Eita! É. É. É assim que funciona esse negócio, rapaz. É que eu estou... Cansado. Eu estou... Eu sou um ente paleontológico. Vocês nasceram ontem, mas é a mesma história desde a eternidade. Entendeu? Hein, Caião? E eu falei que prega as pregas no púlpito, porque é exatamente isso que fazem. É, chega lá e denuncia. Entrega tudo. É, fala e outra. Não fala o nome, mas fala exatamente e prega para a pessoa. Usa o púlpito para desqualificar. Vira, vira profecia também. O cara fecha o olho, o Senhor me revelou, até aí conta a vida do outro lá todo. É uma miséria. Cara, sai disso. Chega, né? Chega. Pois é, ele fala que relata a justificativa do líder dele. Pois confessamos a Deus para recebermos perdão porém só seremos curados na alma de tais pecados se confessarmos aos outros. Aí ele pega Tiago Capito no seco. Eu estou te dizendo, meu filho, antes que houvesse mundo, eu sabia disso. Mas é sabendo de tudo que você pensa que eu não sei, é que eu te digo já de saída, por favor, acredita que eu sei. Porque é a mesma história desde o tempo em que os primatas preferiam cultuar nas árvores, você entendeu? É desde esse tempo que a história é a mesma. E funciona em igreja, em congregação, em sistema político, em ideologia, em clubes de afinidade. É tudo a mesma coisa. Tem que convergir informação, é assim que funciona a maçonaria, é assim que funciona uma sociedade secreta. É assim que funciona tudo. Você entrega naquele lugar. Fica tudo ali. E a fidelidade ao lugar tem a ver com isso. É igual a máfia. Você tem que entregar os seus pecados para que fique devidamente comprometido e não largue a comunhão celularmente mafiosa. É tudo igual, rapaz. Por favor, passem esses vídeos uns para os outros que é para ninguém perguntar mais isso, entendeu? É tudo a mesma coisa. Vamos lá. Vem em VTV. O canal é você. O canal é você. O canal é você. O canal é você.